Nossa barraquinha tá louca, galera, ela tá trazendo coisas legais pra gente, porém hoje, ela trouxe ferramentas pra gente trocar a nossa parte humana pra uma parte robótica, ou seja, a gente vai virar um robô no Minecraft, metade robô, porque não dá pra virar completo, só que antes da gente começar a sua loucura, eu espero que isso dê certo, não esquece agora de descer aqui, deixar seu like e se inscrever no canal e comentar que é muito importante, fechou? Agora, meu caro amigo Drói, você tá preparado? Opa, a gente tá parecendo um agente secreto, mano, olha isso. Eu ia falar isso agora, tem a musiquinha, né? A gente secreta, rapaz, a gente secreta. Mas olha, Drói, basicamente hoje a gente vai trocar nossas partes humanas pra partes robóticas, entendeu? Se você olhar bem aqui nas barraquinhas, tem aqui, ó, partes separadas, essa aqui se eu não tiver errada é do coração, ó, são partes do coração, olha aí. Caraca, tô vendo, tô vendo. Isso aqui é langs? Isso aqui é langs, mano, eu esqueci que é langs, eu não sei muito bem. Ih, eu acho que é braço, não é? Não sei, acho que é. Tem aqui a skin, que é a nossa pele, né? É a parte da pele do corpo, que a gente pode estar trocando também. Nossa! Mano, é muito louco. Tem a parte dos órgãos internos aqui, olha que legal. E aqui embaixo tem outras partes também, tem a parte aqui, ó, do músculo, tem a parte aqui dos ossos, pra deixar os ossos mais fortes, tem tudo. Então, o que você quer começar a fazer, Andrói? Qual parte você quer trocar do teu corpo primeiro? Pra ser mais legal ainda. Coração? Será? Vamos no coração, vamos no coração. O coração é legal. O coração é uma parte mais importante, né, do corpo. É, se o coração vem cair, a gente não consegue, entendeu? É isso, o coração é importante. Então, ó, foi o seguinte, Andrói, vou pegar todas as partes que estão aqui, você pega também, é, vou pegar a tua metade, vou pegar a cardiovascular aqui, isso aqui também. Vai pegando tudo aí, tá? Pega tudo. Foi. Peguei, 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 peguei também. E olha a parte mais interessante agora, galera, a gente tem essa maquininha que mostra como é que tá o nosso corpo. Tá vendo aí no canto esquerdo? Aquilo ali é como se fosse o que o nosso corpo suporta, né, que é o 100 barra 100. Se chegar na vermelha, a gente morre. Então, o que a gente pode fazer, Andrói? Vamos trocando aqui a parte do coração de um por um, tranquilo, ó. Coloquei o primeiro, desceu. Coloquei mais um, desceu mais ainda. Coloquei mais um, ah, esse aqui ele troca pelo coração mesmo. Tem que colocar mais um coração, nossa, tem que colocar todos os corações do lado do nosso coração? Tem que colocar aqui, até dar certo. Aí, vamos ver. Nossa, o meu não dá mais. O meu já deu 60 barra 100, Drói, 60 barra 100 o meu. Eu vou trocar aqui, ó, eu vou ficar até no game mode pra gente não morrer. Vamos lá, Drói, agora eu vou trocar o meu coração de humano para um coração robótico. Galera, mudei algo, Drói? Não. É, não mudou muita coisa não, galera. Porque é interno. É interno, eu esqueci disso, rapaz. Mas é interno. Mas, ó, pra vocês verem, eu já tô com o coração injetado no meu corpo, né? Olha aqui, ó, tudo parte robótica. Dá pra gente colocar tudo agora. Isso aqui é o quê, mano? Isso aqui eu acho que é parte do oxigênio. Isso aqui é importante, Drói. É no langues, mano. Vamos colocar isso aqui também, ó. Não, vamos lá, então. Dropei pra você. Aí, dropei agora. Aí, foi. Agora sim. Vai. Onde que é isso aí? Será que é na cabeça? Isso aqui é do pulmão, Drói. Pulmão. Nossa, meu jeito. Ah, verdade, né? Cabeça. Mano, a gente é... Cabeça. É na cabeça. Tudo bem, galera, acontece. A gente não estuda faz muito tempo, mas relaxa. Agora que a gente trocou as nossas partes internas, eu acho que dá pra gente começar nas partes externas. Vamos começar aqui, ó. Vamos, vamos. Trocando a cor da nossa pele. Então, vou aqui pra você aqui, Drói. Esses itens também. Pega tudo aí, ó. Nossa senhora, isso tudo? É tudo isso, filho. Ó, vamos colocar aqui. A skin é esse quadradão do lado aí, tá? Pra trocar. Eu acho que, ó, isso aqui são todas as partes da skin. Então, a gente coloca aqui você. Aqui. Eita, bichinha. Não dá pra colocar mais de um, não? Ah, dá assim, ó. Dois, três, quatro. Como é que será que vai ficar minha pele por fora, galera? Eu tô meio perdido aqui agora. Vamos ver, Drói. Agora vai ser uma mudança na parte externa. Mudou alguma coisa em mim? Não. Deixa eu ver. Gente, tu vai bonito, eu acho, hein? O que vocês acham? Eu acho que tu vai bonito assim. Tá, não pufou não. Parece que ele não injetou. Ah, não, trocou sim, ó. Ele colocou todas essas partes. Ah, eu acho que é pra pele aguentar também, Drói. Eu acho que é por isso que trocou. Ah, é uma resistência, né? Pode ser, é uma resistência. Tem uma parte muito legal aqui agora, galera. A parte dos braços. Esse daqui vai ser interessante. Eu só quero, eu só quero. Pega, pega aqui, Drói. Esse aqui vai ser muito legal de trocar, galera. Porque quando a gente troca os nossos braços por partes robóticas, não fica só por uma coisa de aparência. A gente ganha realmente poderes de robôs. É muito louco, vocês vão ver, ó. Esse aqui é tudo lag, né? É, tudo só esse aqui que são lag. Esse aqui são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a primeira aqui na parte do lag, que é isso aqui, ó. Esse aqui é do braço ou da perna? Eu acho que esse aqui é do braço. Ah, não, esse aqui é da perna. Lag é perna, né, Drói? Lag é? Certeza? Uhum. Absoluta? Sim. Então, eu coloquei aqui já. Esse aqui é a parte da perna. Eu vou colocar na parte de cima aqui, ó. Aê! Vou trocar aqui. Troquei. Trocamos agora, gente. Agora, nossas pernas vão ser robóticas. Só pra ver se funcionou, Drói, eu vou entrar aqui. Será que a gente vai ter a perna de um robô, galera? Vamos ver. Drói, deu aqui. Tá gostado? Minha perna robótica. Só que eu não consigo andar porque tá sem energia. Eu não consigo andar. E o Drói tá rindo da minha cara porque eu não consigo andar, gente. Olha isso. Eu tô lento! É, vai, vai. Tá gostando? Tá gostando? Vai, eu tô lento aí, ó. Sabe o que eu acho que é, gente? Tá faltando uma parte importante, que é a parte que dá energia ao nosso corpo. Que eu esqueci... Talvez. Eu tenho esquecido assim de colocar. Talvez só. Tá? Talvez. Eu não consigo andar. Eu acho que é isso daqui, ó. Aqui, ó. É um capacitator. Vamos colocar esse capacitator aqui? Ele é na parte de qual? Organs internos. Onde fica os organs internos? Acho que é aqui, né, não? Organs internos? Aqui é langues. É meio complexo, gente, mas é legal. Vocês vão ver no final aqui de trocar tudo. Eu não tô conseguindo colocar esses itens aqui, ó. Tá vendo a minha mão? Pera aí, só um minuto. Organs internos. Cadê os organs internos, galera? Não tem organs internos, não? Ah, eu tenho organs internos, sim. Coloquei aqui. Pera aí. Aquilo lá que a gente pegou era lag? Você tem que apertar shift pra ver. Aí aparece certinho. Aí, droidek! Nossa senhora! Olha isso aqui, droidek. Agora tá funcionando. Consegui colocar um capacitator dentro do meu corpo. E agora todas as partes robóticas estão funcionando. Então o que eu posso fazer agora, gente? Olha isso aqui. Eu vou colocar o máximo de habilidade que der, que são esses feeds aqui, né? Essas coisinhas aqui, ó. Esse lag eu acho que fica aqui, se eu não tiver errado. Fica aqui, ó. Então eu coloco aqui. Ah, não é que não. Ah, esse aqui é de braço. É esse aqui de perna, ó. Esse aqui, esse aqui. E esse daqui. Olha que legal, droidek. Se eu não tiver errado, uma dessas partes eu posso meio que nadar em cima das águas. A outra parte eu posso meio que... Deixa eu ver aqui os poderes que eu tenho. Habilitei. Ô, droidek. Vem cá pra você ver que legal. Olha isso. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu acho que eu vou conseguir andar pelas águas, hein, mano? Pera aí que tá desabilitado. Deixa eu habilitar aqui. É, então. Alexei. O quê? Queria dizer nada não, mas sem querer eu coloquei as pernas aqui de robô e eu tô lento. Eu não consigo chegar aí, não. Eu dei então capaciteiro pra funcionar, droidek. Deixa eu habilitar você. Deixa eu tirar a perna aqui. Aí foi, vamos ver. Mano, por que não tá fofando aqui minha perna robótica, galera? Qual foi? Ah, eu tô com rejeição. Tem que esperar passar o tempo. Deve ser por isso que não foi. Aí, agora... Ah, eu tô com rejeição. Eu não consigo usar. Ele desceu da capacidade máxima. Ah, qual foi, mano? Eu queria andar pelas águas, galera. Não tá dando aqui. Eu só queria subir aí, mas tá difícil. Olha aqui. O meu Deus do céu. Consegui entrar aqui? Aí, a gente vai. Tá. Aqui na minha perna. Aí, a gente viu que não dá pra conseguir meio que andar se tiver negativo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar alguns itens. Agora, eu vou deixar o propulsor aquático. Vamos lá arrumar aqui, então, o esquema. Tomara que funcione dessa vez, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero só andar pelas águas. Foi. Agora, acho que vai. Eu tô com rejeição ainda, esse cocô. Pera aí, droide. Mas o que você tá tentando fazer? Eu tô conseguindo... Eu tô tentando colocar um negócio no meu corpo. Deixa eu ver se eu consigo andar pelas águas. Eu consigo! Ah! Droide. Mentira. Vem comigo, droide. Vem comigo. Uhul. Demorou, mas deu certo ruim, gente. Ó. Uma das habilidades é a gente conseguir andar pelas águas, meu parceiro. Olha isso que louco. Dá pra ter várias, tá? Mas pera aí, Alexei. Se a gente é metade robô, por que que não deu curto-circuito? Uma boa pergunta. Só que eu não teria resposta agora. Ah, é? Não teria resposta agora pra você. Pois então. Talvez no próximo dia, quem sabe. Mas vamos. Ó, tem um negócio muito interessante nesse mod também, que eu acabei meio que esquecendo de mostrar pra vocês, que é a parte dos olhos, galera. A gente consegue ter uma visão robótica se a gente colocar esses mesmos itens. Só que eu acho que vai dar negativo, porque a gente já ultrapassou os limites. Vamos testar assim mesmo? Será que a gente morre, gente? Eu tô nem morrendo. Eu acho que eu não vou, não. Vamos ver se vai, Droy. Tô colocando aqui. Se der, der, deu. Tomara que dê. Droy! Droy! Fica atrás daquela parede ali, ó. Rapidinho pra mim ver o negócio. Aí, tô. Olha isso, galera! Olha um dos poderes que eu tenho com a visão. Eu consigo ver atrás das paredes. Droy, esconde algum lugar, que eu vou adivinhar onde você tá. Beleza. Você tá quebrando um bloco? Tá quebrando um bloco? Tá quebrando o outro? Não. Não, tô quebrando. Você tá com a picarita na mão agora? Você tá quebrando o chão? Não. Você tá colocando um bloco em cima no teto? Como assim? Você tá olhando pra baixo? Oi, Droy. Ah, tá. E tem outras coisas, galera. Não, eu tô falando sério pra você. Tem esse zoom aqui, ó. Que a gente pode aproximar a nossa tela. Assim, olha que legal. Zoom, ó. Pode aproximar mais. Mais ainda. E também tem esses outros aqui. Eu não faço a mínima ideia. O que que faz? Né? Mas a gente pode desabilitar aqui. Habilitar. E tem muitas coisas pra fazer. Se eu não tiver errado, Droy, com a mãozinha, tem um esquema, mano, que a gente consegue quebrar blocos com a mão mesmo. Tipo, uma pedra. Só com a mão? Aham. Se eu estivesse no criativo? Mano, tem muita coisa que dá pra fazer, galera. Tem também um negócio que a gente troca, assim, na nossa mente, que a gente consegue perceber qual bloco que é. Por exemplo, Droy, isso aqui é o Terra, né? Uhum. Ele vai perceber que é uma Terra e vai colocar uma pá na minha mão pra quebrar. É muito louco. Mentira. Mano, é muito louco. Só que isso... Nossa, que tobe. A gente vai deixar pra fazer um próximo vídeo, porque isso aqui é muito complicado e é muito chato de ficar vendo. Então, se vocês querem a segunda parte, não esqueçam agora de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se quiser a segunda parte, que a gente tenta trocar o nosso olho, nossa perna, nossa brada, tudo, comenta também que é muito importante, tá? Então é isso, galera.